Oi, pessoal! Queria aproveitar, então, a empolgação de vocês para gravar logo um segundo vídeo, meu recorde de rapidez de gravação de vídeo. Esse vídeo, ontem eu tinha falado para vocês que eu ia gravar vídeos com meditações divididas nas quatro categorias de meditação que eu contei para vocês ontem que existem. Mas aí, pensando melhor, eu achei que a gente pode fazer de um jeito diferente. Acho que a gente pode pensar nas meditações com um propósito específico. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho das meditações que servem para acalmar e para centrar. E aí, nos demais vídeos, a gente vai seguindo essa linha. Eu acho que é interessante porque as meditações mais fáceis de serem aprendidas, principalmente para quem nunca meditou, obedecem essa ordem. Então, a gente vai aí num caminho, num crescente, e aí vocês vão pegando a prática das meditações. No final do vídeo, tem a resposta de algumas perguntas que algumas pessoas me mandaram. Então, se você me fez alguma pergunta, assiste o vídeo até o final para ver se eu respondi a sua pergunta. Então, vamos lá. A primeira meditação que eu vou passar para vocês hoje é a meditação da observação da respiração. Essa meditação é uma meditação das mais antigas, das mais simples e das mais gratificantes que a gente tem à nossa disposição. Então, ela é uma meditação que serve como uma base sólida para as outras meditações. Ela não precisa de nenhum trabalho muito específico. E ela vai te dar a oportunidade de acalmar a sua mente, de tranquilizar a sua respiração, através da observação da respiração. Então, os benefícios dessa meditação, ela reduz a ansiedade, ela reduz a pressão arterial e os batimentos cardíacos. Ela permite que a gente consiga focar a nossa atenção numa única coisa, porque basicamente ela só dá um trabalho para a mente fazer, enquanto a gente observa o nosso corpo e observa a nossa respiração. Então, ela é uma ótima prática, na verdade, que vai ajudar todo mundo a se concentrar em qualquer coisa. Se você precisa desenvolver o seu poder de concentração, essa é uma meditação bem legal para você. Essa meditação, eu aconselho principalmente para quem estiver começando, fazer duas vezes por dia, durante 10 minutos. Então, assim, ontem eu falei, a gente vai ter que ter um cronômetro, principalmente no começo da meditação. Então, aí você acerta o seu cronômetro para 10 minutos e aí você vai fazer essa meditação durante 10 minutos. Não é aconselhado nenhum tipo de música, tá? E a única preparação é, você vai sentar numa almofada ou então numa cadeira de espaldar reto. Vai, lógico, escolher um local tranquilo para isso, né? Você vai tentar se abrigar de correntes de vento, do frio, né? Por isso que eu falei da importância de não sentar direto no chão gelado. As roupas o mais confortáveis possíveis, né? E também, assim, se você for fiorento, que nem eu sou, por exemplo, eu sempre tenho a mão um chale ou um lenço, um cobertorzinho para você se cobrir durante a prática dessa meditação. E aí, então, você faz duas vezes por dia. Uma vez pela manhã e uma vez na parte da tarde, tá? Então, a prática, ela vai se destinar simplesmente a você observar a sua respiração. Então, você vai sentar naquela posição que eu ensinei ontem, eu não vou reproduzir hoje, mas qualquer coisa vocês assistam o vídeo, meditando para quem nunca meditou. E aí, você vai se sentar naquela posição dos sete pontos. Ou então, na cadeira, né? De espaldar reto. Você vai deixar as mãos pousadas em cima do joelho, não vai ter mudra nenhum. As mãos são pousadas relaxadamente em cima do joelho. Tomar cuidado com a coluna reta e também com o pescoço, né? Com o queixo paralelo ao chão, ligeiramente recolhido, porque aí a gente não sobrecarrega o nosso pescoço. Os olhos, eles vão ser baixinhos, né? Relaxados, linguinha no céu da boca e os olhos olhando a uma distância de mais ou menos um metro de distância, tá? A meditação é muito simples. Você vai observar a sua respiração. O quanto você conseguir se concentrar na sua respiração é melhor para a sua prática. Então, se você conseguir, inclusive, sentir o ar entrando pela narina, vibrando a pele da narina, melhor ainda, né? Então, é só prestar atenção na respiração. Você vai fazer o quê? Você vai contar a sua inspiração e expiração, o ciclo completo, até chegar no 10. Chegou no 10, volta para o número 1 de novo. Então, inspira, expira, 1. Inspira, expira, 2. Isso até chegar no 10. Chegou no 10, acabou, volta para o 1 de novo. O cronômetro deu 10 minutinhos, acabou a sua prática de meditação. O importante é, durante a meditação, vamos percebendo os focos de tensão no nosso corpo, né? Então, se você percebe que você está lá na posturinha e que, de repente, você começa a sentir uma dorzinha no pescoço, né? Você pode ir acertando a sua postura. As pessoas pensam que fazer meditação é ficar estático no lugar. E não, a gente vai fazendo pequenas correções de postura o tempo todo. Então, se você percebeu que é a lombar, que está meio pegando, dá uma corrigidinha e aí você volta para a sua prática meditativa. Qualquer pensamento que entrar na sua mente nesse momento, você vai desprezar e vai voltar a atenção para a sua respiração. Do número da contagem que você está, né? E para a sensação no seu corpo dessa respiração. Então, essa é a primeira meditação. Eu vou passar uma outra meditação também que tem a ver com respiração, que é muito legal, porque ela também serve, né? Como uma preparação para as outras meditações. É só que ela é uma meditação um pouco mais específica, um pouco mais diferente. Ela vem do budismo tibetano. E é uma meditação que se chama meditação respiração dos nove ciclos, tá? É uma meditação que serve para purificar a mente, para purificar o corpo. E enquanto a observação da respiração não tem um objetivo tão específico, ela é um objetivo um pouco mais assim, é acalmar e é centrar. Essa respiração dos nove ciclos, ela vai ajudar bastante quando você tiver algum vício, quando você tiver algum sentimento que você quer se livrar dele, de raiva, de ciúmes, de inveja. Quando você tiver alguma obsessão, seja por substâncias, né? No caso de um vício, seja por sexo, seja por posses, né? Muita preocupação com dinheiro, ganhar, ganhar, ganhar. Então, essa meditação é uma meditação muito bacana no sentido de se desintoxicar desses sentimentos e dessas emoções, tá? Essa meditação é um pouquinho mais complicada, na verdade ela é super simples. Ela só vai exigir alguma movimentação de corpo, tá? Então, a gente vai começar tampando a narina direita com o indicador esquerdo, tá? Eu vou ficar aqui para vocês visualizarem. Então, vocês vão tampar a narina esquerda com o indicador direito. O interessante dessa postura é que a gente tem um meridiano de energia que começa na ponta do dedo e termina exatamente do outro lado do corpo, na narina, que é o meridiano do intestino grosso, né? Então, a gente está, na verdade, fechando a circulação desse meridiano de energia que tem tanto a ver, tanto com a eliminação das toxinas do corpo, como também com a produção de substâncias. Hoje a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Tem uma produção muito importante de neurotransmissores associados à sensação de serenidade, de tranquilidade, de felicidade, como, por exemplo, a serotonina. Então, a gente está fechando esse circuito. Então, a gente tampa a narina direita com o indicador esquerdo e a gente vai inspirar pela narina esquerda. Quando a gente inspira pela narina esquerda, a gente visualiza que com o ar que a gente está respirando, está entrando uma luz muito branca e preenchendo todo o nosso corpo. Essa luz ocupa todos os espaços do nosso corpo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter, tampar a narina esquerda com o indicador direito e quando a gente eliminar esse ar que a gente inspirou, a gente vai visualizar que está saindo uma fumaça preta da nossa narina esquerda e junto com essa fumaça preta, está saindo todos os sentimentos de vício, de posse, de obsessões, de comportamentos que a gente quer abandonar e não consegue. Então, repetindo, primeiro ciclo, inspirando pela narina esquerda, expirando pela narina direita. E com isso, todas essas coisas vão embora. Terminou? Volta. Tá? Então, esse é o primeiro ciclo. Quando a gente vai repetir três vezes, tá? Três inspirações pela narina esquerda e três expirações pela narina direita. Ao contrário. Gente, ao contrário. Primeiro, a gente tampa a direita. É, tá certo, tá certo. Segundo ciclo, a gente vai inverter. A gente vai tampar a narina esquerda com o indicador direito e vai inspirar pela narina direita, imaginando essa luz branca. E na hora de expirar, a gente vai trocar. Vai tampar a narina direita com o indicador esquerdo. E com essa fumaça preta, a gente vai eliminar todos os nossos sentimentos negativos. Raiva, ódio, ciúme, vingança, insegurança. Todos os sentimentos negativos saem pela narina esquerda. Então, aí a gente começa, então, essa meditação, tampando a narina esquerda. Eu tô com problema, vocês vão perceber, né? Que é difícil, né? Ainda mais que eu tô vendo a minha imagem, ela tá espelhada. Então, a narina esquerda com o indicador direito. A gente vai inspirar pela direita e expirar pela esquerda. Esse é o segundo ciclo. E o terceiro ciclo, a gente vai, na verdade, fazer uma respiração completa. Também três vezes. Então, a gente vai inspirar, expirar. Só que quando a gente estiver expirando, a gente vai visualizar que vai estar saindo uma fumaça preta pelo terceiro olho. Que, pra quem entende de acupuntura, né? É o intang. A gente vai visualizar que tá saindo pelo intang, por esse ponto, né? Que é o chakra frontal, né? A gente vai visualizar essa fumaça preta saindo. E junto com essa fumaça preta, levando toda a ignorância, toda a confusão mental que a gente eventualmente possa ter, vai tudo pra fora do nosso corpo. Certo? Então, essa é a respiração dos nove ciclos. Nove ciclos por quê? Porque são três ciclos tampando a narina direita, três ciclos tampando a narina esquerda, e três ciclos inspirando normalmente pelas duas narinas e expirando pelo terceiro olho. Essa é a respiração dos nove ciclos. E aí, uma respiração, uma meditação, que vocês podem fazer logo depois de uma dessas duas. Na verdade, a preparação dessa meditação que eu vou passar agora pra vocês, que se chama chama dançante, é a preparação é você fazer a respiração dos nove ciclos antes. A chama dançante vai concentrar a nossa atenção na chama de uma vela. Então, assim, o fogo, gente, ele tem um significado muito importante na nossa cultura, na nossa cultura ancestral, na verdade. Porque o fogo, a chama da vela, ela passa calor, ela passa luz, ela passa segurança. Se a gente for pensar, antes de inventar, da gente inventar a eletricidade, o fogo era aquilo que protegia, era aquilo que aquecia, e era aquilo que iluminava as noites dos nossos ancestrais. Era em volta das fogueiras, que as histórias eram contadas, que as histórias eram compartilhadas. Então, a gente vai, na verdade, se dedicar a concentrar a nossa atenção na chama da vela. A chama da vela, ela realmente, assim, né? Ela tranquiliza, ela... Se você for observar os movimentos da chama da vela, tem uma capacidade de relaxamento e de tranquilização mental muito grande. Então, a meditação, a preparação dela é... Você vai sentar na almofadinha, né? Ou na cadeira de espaldar reto, né? Você vai, na verdade, colocar a vela na altura dos seus olhos, né? Não vai ser lá embaixo, vai ser na altura dos olhos. Pelo amor de Deus, tomem cuidado com coisas inflamáveis em volta. E depois que vocês terminarem a meditação, se vocês não quiserem apagar a vela, coloquem, pelo menos, pra terminar de queimar num lugar seguro, pra ninguém transformar a meditação em incêndio. Essa meditação, ela é bem legal de você fazer depois do seu dia de trabalho, né? Então, assim, quando você tiver um dia atribulado de trabalho, você teve muitas obrigações, você chega em casa, você pode fazer essa meditação pra se terminizar depois de um dia de trabalho. Ou então, também, por essa memória racial que a gente tem, essa memória ancestral de que a chama, né? Do fogo, ela passa essa ideia de segurança, de tranquilização. Se você tiver um medo específico que você queira trabalhar, você pode também fazer essa meditação pra acalmar esse seu medo. De preferência, gente, uma vela simples, uma vela sem aroma, porque o aroma, ele também distrai a gente. Então, a vela sem aroma, ela é melhor do que a vela com aroma, né? E você vai sentar em uma almofadinha ou numa cadeira de espaldar reto. Vai colocar essa vela na altura dos seus olhos e você vai focar toda a sua atenção na chama da vela. Os pensamentos vão vir, não se preocupem com isso. Deixa passar a volta, a atenção, pra chama da vela. Também é legal, assim, de 10 a 15 minutos, coloca o seu cronômetro pra despertar quando a meditação acabar. Tem muitas outras meditações. Quem se interessar, pode comprar aquele livro. Eu não tô com ele agora pra mostrar de novo. A Bíblia da Meditação, né? Um guia completo sobre a prática da meditação. Tem muitas meditações legais nessa sessão de acalmar e centrar a mente. E aí, gente, respondendo. Primeiro, me fizeram três perguntas. Primeiro, em que momento do dia que é melhor meditar? Assim, como vocês estão vendo, a cada meditação, eu tô falando em que momento do dia é mais legal de meditar. Tem meditações que são melhores pra você fazer de manhã. Tem meditações que são melhores pra você fazer à tarde ou à noite, né? Eu não sei se eu falei, a respiração do 9 ciclo, você pode fazer em qualquer momento do seu dia. Eu, particularmente, gosto de começar o meu dia meditando. Eu gosto de começar o meu dia como eu pratico o Qigong. E o Qigong tem uma meditação antes, né? Tem uma meditação de relaxamento antes de começar a prática do Qigong. Eu sempre faço essa meditação antes do Qigong. Porque uma coisa, na verdade, potencializa a outra. E eu também não tenho muito tempo pra ficar nas práticas. Gostaria de ter muito mais. Mas eu já utilizo e faço num momento só do meu dia. Foi assim que eu me organizei pra criar uma rotina mais fácil de ser seguida. Acho que foi a Gino, lembro, que me perguntou qual é a diferença entre meditar na almofadinha ou na cadeira. Na verdade, assim, o ideal é você meditar na almofadinha. Mas, como eu acho que, assim, o importante é a prática. É assim, o ótimo é inimigo do bom. Então, vamos praticar se não for pra ser do jeito perfeito. Vamos fazer de um jeito que seja bom. Porque tem algumas pessoas que têm limitação de movimento. Tem algumas pessoas com problema sério nas costas. Tem algumas pessoas que se ficam na posição dos sete pontos, adormecem as pernas. Principalmente no começo. Pra quem nunca começou, a cadeira é uma boa alternativa. Agora, por que eu falo que a almofada é mais legal? Porque a almofada, ela é, na verdade, assim, o que eu acabei de falar, que a gente faz micro ajustes na postura o tempo todo. A prática na almofada, no zafu ou de cavalinho, tudo faz. Você tá, na verdade, reproduzindo com o seu corpo uma coisa que a gente tem que fazer na nossa vida. Porque na vida a gente precisa fazer constantes ajustes. Então, eu acho que, assim, é uma representação muito interessante disso que a gente precisa fazer na nossa vida, sempre. E aí, a terceira pergunta, me perguntaram sobre os aplicativos que eu disse ontem no iPod. Se eles estão pagos, né? Assim, a maioria desses aplicativos, eles têm uma versão Lite, né? Que você não paga. Então, assim, eu como uso muito, eu acabo comprando, né? Porque eu vou usar bastante. Mas eu faço um Test Drivers, né? Com a versão que não é paga. Então, é isso que eu aconselho vocês fazerem. E aí, se vocês gostarem, vocês compram. Não tem nenhum aplicativo muito caro. Eu acho que o mais caro que eu paguei foi 3 ou 4 dólares. Eu acho que vale a pena. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês acompanhem, que façam. E acho muito legal, assim, gente. Se vocês gostarem desses vídeos, compartilhem, né? Compartilhem. Porque, assim, ontem uma amiga minha me perguntou, mas o que você ganha colocando esses vídeos na internet? Você está ensinando para os outros de graça uma coisa que as pessoas poderiam estar te procurando no seu consultório para fazer? E, assim, gente, o que eu ganho, na verdade, com isso, é que, assim, quanto mais gente meditando, melhor para mim. Melhor para você. Melhor para o mundo. A gente vai correr menos risco no trânsito. A gente vai correr menos risco das pessoas lançarem sobre a gente sentimentos negativos, de inveja, de mal-olhado mesmo. E, assim, eu acredito que todos os seres humanos, na verdade, nós somos todos um. Essa ideia de que nós somos independentes uns dos outros é a mesma coisa que uma célula do dedo no pé. Achar que ela não depende de nada da célula do coração que bate jogando sangue para a célula do dedo no pé. Então, eu acho que quanto mais gente meditando, melhor para mim, melhor para vocês, melhor para o planeta, melhor para o mundo. Minha vida vai ser muito melhor. E eu espero estar contribuindo com esse movimento de vocês. Então, muito obrigada pela atenção. Beijo grande e tchau, tchau.